Isso aqui não pode parar não, gente, tá esquentando, tá ficando bom. Pode chegar mais, gente, ó, tem muito espaço aqui, ó. É, agora tá com tempo pra me escutar, agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena e forte vai doer agora, arruma e vem a mala e tô caindo fora. Você não percebeu, mas espiou, caiu minha rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho, fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. Pensa pra mais, gente. Amor é falsa, amor, engora e chora, embora eu não vou. Agora vê se aprendi a dar valor, mas não é ser de fazer amor. Amor é falsa, amor, engora e chora, embora eu não vou. Agora vê se aprendi a dar valor, mas não é ser de fazer amor. Solta a rocha! É, agora tá com tempo pra me escutar, agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena e forte vai doer agora, arruma e vem a mala e tô caindo fora. Você não percebeu, mas espiou, caiu minha rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho, fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. Amor é falsa, amor, engora e chora, embora eu não vou. Agora vê se aprendi a dar valor, mas não é ser de fazer amor. Amor é falsa, amor, engora e chora, embora eu não vou. Agora vê se aprendi a dar valor, mas não é ser de fazer amor. Amor é falsa, amor, engora e chora, não é ser de fazer amor. Linda a música, hein? Muito bonita. E eu tô gostando demais de ver esse povo dançar. É isso aí, gente. Vamos mandar a tristeza embora. Quero ver todo mundo dançando, interagindo, porque o negócio tá bom demais.